Olá, nesta semana no Na Casa do Povo, quem é o nosso convidado é o vereador Major Jaime. Então, sexta-feira, fique ligado que às 9 horas da manhã ele participa com a gente e conta sua trajetória política. Fica às 9 horas, então, no Spotify, no YouTube e às 9 da noite aqui na tela da TV Câmara Campinas.